Amado povo de Deus, é domingo o dia do Senhor e estamos juntos para rezar o terço das Santas Chagas, todos os dias, clamando, suplicando e agradecendo a Deus. Amado povo de Deus, quero convidar você a colocar as suas intenções nos desafios da semana que começa, nas dificuldades que se apresentam, mas nos louvores a Deus, 0 operadora 41 3221 6060 e você pode falar com os nossos atendentes, é domingo, mas pode falar com eles, ligue, deixe as suas intenções. Querido povo de Deus, na alegria de celebrarmos o dia do Senhor, vamos juntos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o conso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos queridos presentes, Cobrindo-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, Tende misericórdia de nós, Pelo sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, Vos suplicamos. Rezando o terço das Santas Chagas neste domingo, neste primeiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Quando chegou o dia de Pentecostes, Todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, Veio do céu um barulho, Como um sopro de um forte vendaval, E encheu a casa, Onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo, Que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, E começaram a falar em outras línguas, Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Queridos filhos e filhas, Dediquemos este primeiro mistério, Em favor dos padres, dos sacerdotes. De modo particular, Diga o nome, O padre da sua paróquia. Rezemos por todos os sacerdotes, Incluindo também os seminaristas, E pedindo, Que no seio da família e da igreja, Haja jovens, Que se despertem, Para responder ao chamado, A vida sacerdotal. Rezemos o primeiro mistério, Do Terço das Santas Chagas, Nestas intenções. Eterno Pai, Eu vos ofereço as Santas Chagas, De nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar as de nossas almas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Amém. 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 e misericórdia meu Jesus perdão 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 e misericórdia o terceiro mistério do texto das Santas Chagas neste domingo somos chamados a contemplar a cura do homem tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto